O que Aconteceu Cadê aquele brilho do teu olhar? Não deixe que o tempo apague a nossa história Porque ainda é tempo pra recomeçar Eu só sei dizer que te amo Te amo demais Eu só sei dizer que te amo Te amo demais Vem, eu não quero esse jogo louco Sem você eu fico no sufoco Senta aqui pra gente conversar Vem, duas vidas numa só estraga É amor e não conto de fadas Eu nasci pra te amar Vem, eu não quero esse jogo louco Sem você eu fico no sufoco Senta aqui pra gente conversar Vem, duas vidas numa só estrada É amor e não conto de fadas Mas eu nasci pra te amar E-lá-呀 E-lá-呀 Alá- Pu-Ê Lá- 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 Lá Não deixe que o tempo apague a nossa história Porque ainda é tempo pra recomeçar Eu só sei dizer que te amo Te amo demais Eu só sei dizer que te amo Te amo demais Vem, eu não quero esse jogo louco Sem você eu fico no sufoco Cê tá aqui pra gente conversar Vem, duas vidas numa só estrada É amor e não conto de fadas Eu nasci pra te amar Vem, eu não quero esse jogo louco Sem você eu fico no sufoco Cê tá aqui pra gente conversar Vem, duas vidas numa só estrada É amor e não conto de fadas Eu nasci pra te amar Elalá yá, elalá yá Todo mundo na palma na mão, fila no pacote Elalá yá, elá yá , elá yá E lá yá, elá yá 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 Tá tão gostoso que eu acho que eu vou juntinho com vocês E la, 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 la E la, 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 la Coral Harte Chegando no pagode, as lindas cruz e sombrinhas Vamos marcar na palma da mão pra esse pagode ficar animado Bora gente Já cheguei chegando aí não, não quero não saber Já tô ciscando no tapete Nosso negócio é pagodear mesmo Tá bonito meu pai Meu negócio é pagodear Porque sem o samba não posso ficar Meu negócio é pagodear Porque sem o samba não posso ficar No pagode eu viro a noite e vejo o dia clarear No pagode eu viro a noite e vejo o dia clarear Meu negócio é pagodear Porque sem o samba não posso ficar Meu negócio é pagodear Porque sem o samba não posso ficar No pagode eu viro a noite e vejo o dia clarear No pagode eu viro a noite e vejo o dia clarear Numa estrada, numa estrada dessa vida Se eu te conheci, ó flor Tinhas tão desiludida, mal sucedida Por um falso amor, tem afeto e carinho Como retribuição, procuraste um outro ninho Em desalinho, ficou meu coração Meu peito agora é só paixão Meu peito agora é só paixão Diz aí, vem! Tamanha desilusão, me deixa um fome Enganei, redondamente Pensando em te fazer um bem Eu me apaixonei Foi meu mar E agora O meu nome paixão me devora A alegria partiu, vou embora Não sei viver sem teu amor Sozinho, por favor Meu negócio é pagodear Porque sem o samba eu não posso ficar Meu negócio é pagodear Porque sem o samba eu não posso ficar No pagode eu viro a noite Vejo o dia aquariado No pagode eu viro a noite E deixo o dia aquariado Oh, iaia Minha preta não sabe o que eu sei Porque eu vi nos lugares onde andei Quando eu contar, iaia, você vai se pasmar Quando eu contar, iaia, você vai se pasmar Oh, iaia, vai! Iaia Minha preta não sabe o que eu sei Minha preta não sabe o que eu sei Porque eu vi nos lugares onde andei Quando eu contar, iaia, você vai se pasmar Quando eu contar, iaia, você vai se pasmar Viu um tipo diferente Assaltando a gente que é trabalhador Morando no morro, muito perigoso O que tal do caveira comando o vapor Foi aí que o tal garoto Oitado do pronto encontrou com caveira Tomou um sacote, vaiu na ladeira Minha preta morreu de bobeira Oh, iaia, iaia Minha preta não sabe o que eu sei Porque eu vi nos lugares onde andei Quando eu contar, iaia, você vai se pasmar Quando eu contar, iaia, você vai se pasmar Eu não pulo na cidade, iaia Minha preta se eu sei não iria Só vi pilandragem, só vi com vadia Não sei como pode o pobre lá vir E quando vi o salário do pobre operário Se tenta a família Fiquei assustado, iaia, minha filha Voltei no cavalo e voltei pra você Oh, iaia Oh, iaia Oh, iaia Minha preta não sabe o que eu sei Porque eu vi nos lugares onde andei Quando eu contar, iaia, você vai se pasmar Quando eu contar, iaia, você vai se pasmar Dei um pulo na macumba Saber da que zumba, bolei na demanda Cantei pra macumba, baixei a moamba Saravei meu bando, até o corpo fechei E aí, aí, eu fiz tudo certinho Deitei para o centro, respeito e catulei Me deixo de lado, cão escuro Sou abençoado, sou dentro da lei Meu negócio é pagodear Porque sem o samba não posso ficar Meu negócio é pagodear Porque sem o samba não posso ficar No pagode eu viro a noite e vejo o dia clarear No pagode eu viro a noite e vejo o dia clarear Meu negócio é pagodear Porque sem o samba não posso ficar Meu negócio é pagodear Porque sem o samba não posso ficar No pagode eu viro a noite e vejo o dia clarear No pagode eu viro a noite e vejo o dia clarear Meu negócio é pagodear Porque sem o sábado eu não posso ficar Meu negócio é pra godear Porque sem o sábado eu não posso ficar No pagode eu viro a noite e deixo o dia clarear No pagode eu viro a noite e deixo o dia clarear Meu negócio é pra godear Sorri pra mim Porque preciso enganar a dor Surpreender o mal interior Qualquer motivo pra me libertar Enxergar O facho verde da esperança A luz que há de iluminar Por onde eu tenho Vontade de passar Fala salgado Sorri pra mim Porque preciso enganar a dor Enganar a dor Surpreender o mal interior Qualquer motivo pra me libertar Enxergar O facho verde da esperança A luz que há de iluminar Por onde eu tenho Vontade de passar Vai parceiro Ai quem me dera poder ter você Esquecer um passado cruel Ficaria tão feliz Seria cair de boca no mel Percorrer todas as curvas do seu belo corpo E bater bem de frente Garanto que tudo mudava pra mim Minha vida ia ser diferente Vamos gente Sorri pra mim Muito obrigado rapaziada Muito obrigado Porque preciso enganar a dor Surpreender o mal interior O nosso saudoso Mestre Marçal Qualquer motivo pra me libertar Enxergar Enxergar O facho verde da esperança A luz que há de iluminar Por onde eu tenho Vontade de passar Se eu pudesse a regra mudar Lavar a sujeira do mal Sultuar em águas limpas Seria pra mim o caminho ideal Hipnotizar seus olhos Matar de uma vez Ansioso desejo Sentir apertado um abraço Brindar a doçura De um gosto de um beijo Sorri pra mim Sorri Sorri pra mim Sorri pra mim Porque preciso enganar a dor Enganar a dor Surpreender o mal interior Qualquer motivo Qualquer motivo pra me libertar Enxergar O facho verde da esperança A luz que há de iluminar Por onde eu tenho Vontade de passar A luz que há de iluminar Por onde eu tenho Vontade de passar Bora com vocês Rapaziada do grupo fundo de Quintal Vamos pra ver o gosto Dona área meu compadre Reinaldo Por culpa de um momento infeliz A nossa paz Quase foi abalada Sentir profundamente o que eu fiz Por culpa de um momento infeliz Por culpa de um momento infeliz Procurei Procurei compor uma canção Tentar esquecer O que se deu Preciso aliviar Meu coração Preciso aliviar meu coração E apagar de um momento infeliz O que aconteceu Vamos supor Vamos supor Que aquele dia Preciso aliviar meu coração Não surgiu O sol se pôs Até a lua se cobriu Afogue as rugas Sem ter medo De errar E de montadas Hoje vamos passear E de montadas Hoje vamos passear Obrigado meu compadre Clever Augusto Vamos esquentar Marquinhos de sensação Éis inigualável Inigualável na arte de amar Sou tão feliz Que até posso afirmar Jamais vivi um amor assim Fez renascer de dentro de mim Um sentimento que eu sempre ter Por desamor sofri Confesso que chorei Foi bom surgir você Pra gravir o meu coração E me induzir de novo a paixão E outra vez me fazer sorrir A solidão se afastou enfim Tudo que eu quero é ir mais além Hoje encontrei o amor A vida estou de bem Que a lua Que a lua venha nos iluminar E o sol para nos aquecer Os cor da brisa da manhã chegar Irá fortalecer ainda mais A oleã Os cunhar Então que a lua Que a lua venha nos iluminar E o sol para nos aquecer Pois quando a brisa da manhã chegar Irá fortalecer ainda mais A união Vou sonhar Vou sonhar Então É isso E agora pela arte de amar Sou tão feliz que até posso afirmar Jamais vivi um amor assim Fez renascer de dentro de mim Um sentimento que eu sempre ter Por desamor sofri Confesso que chorei Foi bom surgir você Pra reabrir o meu coração E me induzir de novo a paixão E outra vez me fazer sorrir A solidão se afastou enfim Tudo que eu quero é ir mais além Pois encontrei o amor Com a vida escondida E a lua Que a lua venha nos iluminar E o sol para nos aquecer Pois quando a brisa da manhã chegar Irá fortalecer ainda mais A união Vou sonhar A união Que a lua Que a lua venha nos iluminar E o sol para nos aquecer Pois quando a brisa da manhã chegar Irá fortalecer ainda mais A união Vou sonhar Então Vou sonhar Então Vou sonhar Então Obrigado pelo convite, Renato Sensação, agradeço Eu que agradeço, Marquinhos Chegando no nosso pagode Marcinha, rapaziada do Arte Popular Agora eu sei Que o amor Que você prometeu Que você prometeu Não foi igual ao que você me deu Não foi, né? De jeito nenhum Era mentira o que você jurou Mas não faz mal Eu aprendi que não se deve crer Que não se deve crer Em tudo aquilo que alguém nos deu Que alguém nos deu Num momento de prazer Ou de amor Mas tudo bem Eu sei que um dia A consideração E aí E aí Você vai perceber que eu estou numa boa Que eu não tô aí à toa E durante algum tempo eu fiquei sem ninguém Mas amares na vida que vem Mas amares na vida que vem Eu tô na vida que vem Eu sei que um dia vai e outro vem Eu sei que um dia vai e outro vem Eu sei que um dia do sufoco Eu sei que um dia do sufoco Eu sei que um dia do sufoco sei que você vai me procurar E aí Você vai perceber que eu estou numa boa 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 Estou à toa E durante algum tempo eu fiquei sem ninguém Mas amares na vida que vem para o bem Mas amares na vida que vem para o bem Mas amares na vida que vem para o bem E chegando de mansinho no nosso pagode A rapaziada do grupo exalta a samba Vai Péricles Oh insensato Oh insensato Destino pra quê Tanta desilusão em meu viver Eu quero apenas ser feliz Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez E conseguir o acalanto da paixão Fui desprezado, magoado Por alguém que abortou Meu coração Fui desprezado e magoado Por alguém que abortou Meu coração Oh insensato Oh insensato Destino pra quê Tanta desilusão em meu viver Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez E conseguir o acalanto da paixão Fui desprezado e magoado Por alguém que abortou Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Fui desprezado e magoado Por alguém que abortou Meu coração Destino Destino Por que fazes assim? Tenha pena de mim Eu também não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver no mar de felicidade Com alguém que me ame de verdade Com alguém que me ame de verdade Meu coração Meu coração Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez E conseguir o acalanto da paixão E conseguir o acalanto da paixão Fui desprezado e magoado Por alguém que abortou Por alguém que abortou Meu coração Destino Destino O que fazes assim? Muito obrigado Tenha pena de mim Veja bem não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver no mar de felicidade Com alguém que me ame de verdade Destino Destino O que fazes assim? Nem a pena de mim Veja bem não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver no mar de felicidade Com alguém que me ame de verdade 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 Vai mudar o com a mãe agora É Olha assim Ó quanta mentira suportei Nesse teu cirismo de luxurar Pode parar Com essa ideia de representação Os bastidores se fecharam com desilusão É mentira É mentira É mentira Cadê toda a promessa de vida Felicidade Olha o mel Olha o mel Bota mel em minha boca Me ama Depois deixa a saudade Será 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 Que o amor é isso Se é feitiço Vou jogar flores no mar Um raio de luz Do sol voltar a brilhar Que se apagou E deixa um doido em meu olhar Meu olhar Um raio de luz Do sol voltar a brilhar Que se apagou E deixa um doido em meu olhar Ó quanta mentira suportei Neste teu cinismo de doçura Pode parar Com essa ideia de representação Os bastidores se fecharam com desilusão É mentira É mentira É mentira É mentira É mentira Cadê toda a promessa de me dar felicidade Bota o que então Bota mel em minha boca Me ama Depois deixa a saudade Será 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 Que o amor é isso Se é feitiço Vou jogar flores no mar Um raio de luz Do sol voltar a brilhar Que se apagou E deixa um doido em meu olhar Meu olhar Um raio de luz Do sol voltar a brilhar Que se apagou E deixa um doido em meu olhar Exalta a samba Vamos dar um conselho Pra essa rapaziada que vive só na força Vamos sim Reinaldo Deixe de lado esse baixo astral Erda a cabeça em frente ao mal Que agindo assim Será vital Para o seu coração É que em cada experiência Se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim E dediquei Mas foi tudo em vão Pra que Se lamentar Sem sua vida Pode encontrar Quem te ame Com toda força e a dor E assim Sucumbirá Tem que lutar Tem que lutar Tem que lutar Não se abater Só se entregar A quem te merecer Não estou dando Nem vendendo Nem vendendo Como o ditado diz O meu conselho É pra te ver Feliz O meu conselho É pra te ver Feliz O meu conselho É pra te ver Feliz Obrigado Obrigado Jotação Valeu Renan Obrigado Rapaziada Jotação O samba O samba Samba A gente não perde o prazer de cantar E fazem de cantar E fazem de cantar E fazem de tudo pra silenciar As batucadas dos nossos tantães No seu ecular O samba se refez Seu canto se faz elusir Podemos sorrir outra vez Esse samba Éterno Éterno Delirio Compositor Que nasce na alma Sem fé E sem dor Com a simplicidade Não sendo um lugar Fazendo da nossa alegria O seu habitat natural O samba florece do fundo Do nosso quintal Esse samba é pra você Que viva falar A criticar Querendo esnovar Querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver Samba correndo Lado de lá Prodeiro Pra nos impedir Você não samba Mas tem que aplaudir Esse samba Samba A gente não perde o prazer de cantar E fazem de tudo pra silenciar As batucadas dos nossos tantães No seu ecular O samba se refez Seu canto se faz elogir Podemos sorrir outra vez Samba Éterno Éterno Delirio Compositor Que nasce na alma Sem fé E sem dor Com a simplicidade Não sendo um lugar Fazendo da nossa alegria O seu habitat natural Samba Preciso Que no seu cobre É Você não samba Mas tem que aplaudir Samba A gente não perde o prazer de cantar E a hora de tudo dá silenciar A maducada dos nossos cantantes Veja bem, nosso amor é perfeito Pois até nos defeitos sabemos nos superar Lembro sim, maus momentos passamos Mesmo assim suplantamos por confiar no arquinho satan Toda vez que converso com meu coração vejo a luz Me sinto como pecadora aos pés da cruz A confessar que esse amor frutifica a cada instante em mim Me dando a certeza constante que não vai chegar ao fim É que o teu calor tem grande fulgor E excita o meu corpo Tem lampejos de inspiração Me conduz ao espaço, seduzindo a razão E além do mais, em jogo incapaz De viver um desamor Pra finalizar, resumindo essa história Esse é o retrato cantado que vem Ratificar um grande amor Um grande amor Pra finalizar, resumindo essa história Esse é o retrato cantado que vem Ratificar um grande amor Veja bem, nosso amor é perfeito Pois até nos defeitos sabemos nos superar Lembrando sim, maus momentos passamos Mesmo assim suplantamos por confiar Toda vez, toda vez Que converso com meu coração vejo a luz Me sinto como pecador aos pés da cruz A confessar que esse amor Que esse amor frutifica a cada instante em mim Me dando a certeza constante Que não vai chegar ao fim É que o teu calor, é que o teu calor Tem grande fulgor Que excita o meu corpo Tem lampejo de inspiração Me conduz ao espaço Seduzindo a razão E além do mais, e além do mais Me julgo incapaz De viver um desamor Pra finalizar, resumindo essa história Esse é o retrato cantado que vem Ratificar um grande amor Um grande amor Pra finalizar Resumindo essa história Esse é o retrato cantado que vem Ratificar um grande amor Um grande amor Pra finalizar Resumindo essa história Resumindo essa história Esse é o retrato cantado que vem Ratificar um grande amor Um grande amor Muito obrigado, Marquinhos Sacan Obrigado, Reinaldo É rapaziada, agora eu tô trazendo um convidado muito especial Meu irmão Renato Zaccarina Só ela quem traz Ela me traz o café Na cama Me ama como ninguém Pois é Me chama meu preto, meu livro, meu tempo, meu bem Me aclama Declama Declama Reclama Vive sempre a reclamar De gratidão me acusa Faz tudo direito Mas não leva jeito Pra ser minha moça Vive sempre a reclamar De gratidão me acusa Faz tudo direito Mas não leva jeito Pra ser minha moça Meu irmão Renato Prepara a muqueca na hora do almoço Se faz de entender a carta é pra falar Dá sempre uma inteira Se estou caído Dá sempre um gemido Ao me ver passar Ela diz que já faz parte do meu show E vive cantando a canção do Cazuza Faz tudo direito Mas não leva jeito Pra ser minha moça Só ela quem traz Ela me traz o café Aonde gente Na cama Me ama como ninguém Pois é Me chama meu preto, meu livro, meu tempo, meu bem Meu bem Me aclama Declama Declama Vive sempre a reclamar De gratidão me acusa Faz tudo direito Mas não leva jeito Pra ser minha moça Vive sempre a reclamar De gratidão me acusa Faz tudo direito Mas não leva jeito Pra ser minha moça Vai Renato Me alisa sorrindo Que nem Mona Lisa Na transa Me trança Que nem Rapunzel É tão Julieta Que não vemos treta Não vê o meu Me põe lá no céu Que coisa mais linda Mas cheia de graça É ela quem passa A calça e a blusa Faz tudo direito Mas não leva jeito Pra ser minha moça Ela me traz o café Aonde gente Na cama Na cama Me ama Me ama como ninguém Pois é Me chama Meu peito Meu dedo Meu dedo Meu bem Me aclama Me aclama Me aclama E me sempre a reclamar De gratidão Me acusa Faz tudo direito Mas não leva jeito Pra ser minha moça Faz tudo direito Faz tudo direito Mas não leva jeito Pra ser minha moça Faz tudo direito Mas não leva jeito Pra ser minha moça Faz tudo direito Mas não leva jeito Pra ser minha moça Obrigado meu irmão, valeu Renato, valeu mano Renato Agora filma na palma da mão rapaziada, filma na palma da mão perinha Sou de arerê, boto pra quebrar, homem mesmo e uma piranha vai se debochar Sou de arerê, boto pra quebrar, homem mesmo e uma piranha vai se debochar Chegou, chegou na roda de samba assanhada, chorando meter a porrada, ninguém olhasse pra mim E eu sabendo da nega arretada, amenizei a mulherada, pro samba não chegar ao fim Chegou, chegou na roda de samba assanhada, chorando meter a porrada, ninguém olhasse pra mim É isso mesmo, e eu sabendo da nega arretada, amenizei a mulherada, pro samba não chegar ao fim Parece mentira, compadre, contado ninguém acredita, quando a nega se arranha, o nariz arrepita Empina a bunda pro lado, mexe de mão nos quadris, roda a baiana inteirinha, sacode o ombro e diz Sou de arerê, boto pra quebrar, homem mesmo e uma piranha vai se debochar Chegou, chegou na roda de samba assanhada, chorando meter a porrada, ninguém olhasse pra mim E eu sabendo da nega arretada, amenizei a mulherada, pro samba não chegar ao fim Sai fora, sai fora! Chegou na roda de samba assanhada, chorando meter a porrada, ninguém olhasse pra mim E eu sabendo da nega arretada, amenizei a mulherada, pro samba não chegar ao fim Parece mentira, compadre, contado ninguém acredita, quando a nega se arranha, o nariz arrepita Empina a bunda pro lado, mexe de mão nos quadris, roda a baiana inteirinha, sacode o ombro e diz Sou de arerê, boto pra quebrar, homem mesmo e uma piranha vai se debochar Sou de arerê, boto pra quebrar, e a formada você me desculpa, mas cai fora que minha mulher chegou Sou de arerê, boto pra quebrar, boto pra quebrar, boto pra quebrar, boto pra quebrar Vamos dar um pagode, vamos dar um pagode, vamos dar um pagode agora Vamos direto lá pra Brasília, dá um abraço no Jorge, senhor Alexandre, vamos lá rapaziada Tem que ter, tem que ter fé, o que bom partideiro todo mundo é Olha aqui nesse pagode eu não vou mais Viu mais, viu mais, viu mais Xingarão me bater, isso não se faz Nela é a mulata que estava atrás Domei duas bolachas de um rapaz Olha aqui nesse pagode eu não vou mais Xingarão me bater, isso não se faz Nela é a mulata que estava atrás Domei duas bolachas de um rapaz Meu amor, vai ser o podcast Encontrar agora Meu amor, nessa tristeza Dá um passo afora Meu amor, olha que eu sou parte dele Quem não é, o samba é o sol Que me ilumina, é a fonte de luz Pra quem tem fé, meu amor Meu amor, vai ser o podcast Encontrar agora Meu amor, nessa tristeza Dá um passo afora Meu amor, olha que eu sou parte dele E quem não é, o samba é o sol Que me ilumina, é a fonte de luz Pra quem tem fé, tem que ter Tem que ter fé Agora só na mesa Filma, filma pra mostrar pro Brasil Como é que é o pagode, filma Tem que ter fé O que bom a gente vê todo mundo é Tem que ter, tem que ter fé O que bom a gente vê todo mundo é Tem que ter, tem que ter fé O que bom a gente vê todo mundo é Sem ciúme, toda a harmonia vem junto agora Sem ciúme Tem que ter, tem que ter fé O que bom a gente vê todo mundo é Tem que ter, tem que ter fé 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 É rapaziada, o Brasil é É rapaziada, o Brasil é Por favor Não me olhe assim Se não for Vou viver só para mim Elaia 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 Por favor Não me olhe assim Se não for Vou viver só para mim Aliás Se isso acontecer Tanto faz Já me fiz por merecer Mas cuidado não vai se entregar Nosso caso não pode vazar É tão bom se querer Sem saber Como vai terminar Onde a luz Se desalinhar Pode deixar Quando a solidão apertar Olhe pro lado Olhe pro lado Que estarei por lá Olhe pro lado Olhe pro lado Se não for, vou viver só para mim, aliás, se isso acontecer. Tanto faz, já me fiz por merecer, mas cuidado não faça entregar, nosso caso não pode passar. É tão bom se querer, sem saber como vai terminar, onde a lucidez se alinhar, pode deixar. Quando a sombra não apertar, olhe pro lado, olhe pro lado, que estarei por lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 Pra nós o pagode é uma honra Jorge Aragão, poeta do samba Dentro do meu ser Arde uma paixão Fogo de saudade Invade o coração Foi sem perceber E o amor chegou Sem nem mais porquê A luz se apagou E sendo assim A minha voz não vou calar Desejo sim Que um novo sol venha brilhar Quem me ama pra valer O amor se fortalece Não fiz por merecer A dor que me entristece E sendo assim A minha voz não vou calar Desejo sim Que um novo sol venha brilhar Só quero navegar Nas águas dessa ilusão Que tanto me fez chorar Vai Aragão Dentro do meu ser Arde uma paixão Fogo de saudade Invade o coração Foi sem perceber Que o amor chegou Que o amor chegou E o amor chegou Sem nem mais porquê E sendo assim Música Que um novo sol venha brilhar E a luz se apagou Desejo sim Laia, 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 quem ama pra valer, o amor se fortalece, não fez pra merecer, a dor que entristece. Laia, 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 só quero navegar nas águas dessa ilusão. O que tanto me fez chorar. Todos os carros cantaram, todas as chuvas caíram, todos os carros brigaram, todos os ovos fingiram, todas as camas manjeiram, teu corpo só dormia. A água me feiava, na madrugada tão fria, sem saber se lhe acordava, foi o seu que possuía, mais que você eu sonhava. Hoje no teu sonho eu queria, ter com você uma vaga, no leito que te domina, com a fogueira de uma paixão. Vai meu príncipe, vai. E nesse vai ou não vai, fiquei meio sem direção, cometa que passa bem longe dos olhos da multidão. Se fez manhã dormir, mas antes eu senti você tocar em mim, mas já não dava não. Todos os galos cantaram, todas as chuvas caíram, todos os carros brigaram, todos os carros brigaram, todas as camas manjeiram. Só no teu corpo só dormia, ao lado meu feiava, na madrugada tão fria, sem saber se lhe acordava, Só no meu olho se lhe acordava, só no leito que te domina, com a fogueira de uma paixão. E nesse vai ou não vai, fiquei meio sem direção, cometa que passou bem longe dos olhos da multidão. Se fez manhã dormir, mas antes eu senti você tocar em mim, mas já não dava não. Se fez manhã dormir, mas antes eu senti você tocar em mim, mas já não dava não. Com a vida de uma paixão Obrigado por assistir